No vídeo de hoje eu vou te revelar 5 contatos exclusivos pra você comprar tênis para revenda. Pessoal, esses fornecedores são exclusivos que ninguém te revela, tá? Muitos vendedores estão utilizando esses contatos e eles não vão te passar eles, é claro. Mas aqui no canal eu estou pra te ajudar, então eu vou te revelar esses contatos que você vai conseguir comprar muito mais em conta. Veja o vídeo até o final que tá imperdível. Se você não tá inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Custa nada você se inscrever, verifica aí a sua inscrição, se o sininho está ativo, porque aí você recebe todas as notificações de vídeos que eu vou postar semanalmente. Já deixa aquele like e também conferir se você está seguindo o Instagram do canal, porque lá tem mais dicas de vendas, de fornecedores e também vocês acompanham o meu dia a dia. Chega de enrolação, bora pro vídeo, né pessoal? Vou mostrar pra vocês os contatos diretamente da tela do computador. Pessoal, vocês me pedem bastante, traz mais fornecedores de tênis. Eu trouxe aqui pra vocês, pessoal, cinco contatos, tá? No qual você vai poder comprar na tacada, tem pra todos os gostos, tá? Pra quem busca tênis mais tradicionais, pra quem busca esses também que são réplicas, as Nike, enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como você comprar, enfim, e como você pode estar comprando aí na tacada. A primeira opção que eu sempre mostro aqui pra vocês é a Clovis. A Clovis vem de tênis dessas marcas mais tradicionais, originais, é claro, né? E temos aqui tênis da fila, tem esses tênis slip-on, de várias marcas aqui você encontra, olha, essa marca realmente é muito boa e tem várias marcas aqui de tênis como Rayon, Olímpicos, tênis Iate, tá? Então, tem várias opções de tênis pra você poder estar comprando aí pra revender. Se você é lojista ou quer abrir a sua loja, vale muito a pena, tá? Tem caixa com 12 pares, com 6 pares, depende do que você tá buscando. E aí tem o preço aqui, tudo certinho, você cria o cadastro, você pode estar realizando o seu pedido, tá? Compensa bastante você estar comprando. Tem a parte aqui feminino, você pode pesquisar aqui a parte de tênis feminino, que também tem várias marcas, como Beira Rio, tá? Você encontra aqui tênis da Moleca, tem Via Marte, várias marcas que você pode estar comprando, inclusive Olímpicos, várias opções pra você estar comprando. aqui pra revender, tá? Tem da Modari, fica essa opção aqui pra vocês da Clovis, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar com o vendedor, você clica, você pode falar com o vendedor, tem as redes sociais deles, Instagram, tudo, eles são bem famosos, tá? Então, compensa muito o que você tá comprando. Inclusive, eles têm atacado de calçados em loja lá no Brás, tá? Fica na Rua Tears, no número 89, ao lado do Shopping Valtier. Pra quem é de São Paulo, nossa, compensa muito, pessoal. R$37,00 os preços, assim, no atacado, compensa demais, tá? Aquele, aquela papete vende super bem, fora os tênis, né, que tem de opções. Então, se você tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato. A segunda opção que eu vou passar aqui pra vocês é bem famoso, né, pessoal? Quem vende tênis, provavelmente já conhece, que é daqui de São Paulo, então, principalmente, porque eles têm loja lá no Brás, na Avenida Valtier, número 67, no Shopping A1, no Box C4. Eles enviam pra todo o Brasil. Tem aqui, é os vendedores, tá? No qual você pode estar entrando em contato pra estar comprando. Você pode ir pessoalmente, tem o catálogo, tem tudo aqui. E, pessoal, os tênis lá são incríveis, tá? E tem muitas opções mesmo. Lá é a fonte dos tênis no qual você consegue estar comprando. Eles fazem até chamada de vídeo, tá? Pra você ter certeza. Então, tem aqui as épicas de Nike, você encontra Adidas, ó. E são de qualidade, tá? Tem muitas pessoas comprando tênis com ele, vendendo na Shopee, no Mercado Livre, tá? Então, realmente, ele é muito bom. Tem a linha Air Max aqui da Nike, que compensa demais, tá? Tem aqui Vans também. A loja física realmente é muito boa pra quem puder. E, pessoalmente, nossa, compensa demais, tá? Eles têm todos os tamanhos, fazem o envio. É um dos maiores atacadistas aí que tem de tênis. Se você tiver interesse, pode estar entrando em contato, indo pessoalmente. A terceira opção que eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, é a Central dos Tênis. A Central dos Tênis tem endereço na Rua Monsenhor de Andrade, no número 1121, no Box 83, em São Paulo. Ali no Brás. E, pessoal, tem o WhatsApp pra você poder estar realizando pedido com eles, tá? Eles mostram aqui as mercadorias, ó, os envios. Eles também têm várias opções de tênis aqui. Eles fazem chamada de vídeo, tá? Pra enviar, você encontra relógio, encontra tênis. Tem todas essas marcas, ó, pessoal. Eles enviam pra todo o Brasil. Teve uma pessoa que comentou, ah, envia pra Minas Gerais. Ele falou que envia. Então, fica despreocupado que você vai receber aí da onde você estiver. Tem aqui tênis Olympos, Nike, Mizuno, tá? Todas essas marcas você encontra coisa, inclusive chinelo também, slide, tá? Olha que lindo esse Air Max de primeira linha. Então, é, o atacado, os 50 reais, ó, no atacado, ó, a partir de 6 peças, eles já enviam. Então, você pode, pessoalmente, pode estar comprando aqui, tá? Tem os feedbacks, tudo. Lá eles também vendem camisetas, tá? Então, fica mais essa opção aqui pra vocês. E a quarta opção que eu vou mostrar é a Avassi. A Avassi também, pessoal, é muito boa. Ela vende somente, se eu não me engano, somente pra CNPJ, tá? Vocês vão criar aqui, ó, pra cadastro e já vai aparecer pra se cadastrar com CNPJ mesmo. Tem que ser logista, tá? Então, aqui você encontra vários tênis Olympos, Molequinha. Tem aqui tênis pra criança, tem tênis feminino, masculino. Todas essas marcas, tá? Você encontra modário, ó, Olympos. Várias opções aqui. Tem muita coisa na promoção, tá? Tem tênis da Moleca, outras marcas aqui como Ortobest. Pra quem quer revender esse tipo de tênis, compensa bastante. Eles têm um preço muito legal pra quem quer comprar na atacada. Você pode estar, então, aqui selecionando as categorias, tá? Parte de tênis, ah, quero tênis esportivo. Eu quero entrar aqui na parte feminina e eu quero tênis casual. E aí você encontra tudo. A Dakota, ó. Tem várias, Beira Rio e a Marte, enfim. Todas essas marcas aqui, tá? E você pode estar fazendo o login aqui pra você ver o preço, criando seu cadastro. Fica mais essa opção pra vocês. Também tem o WhatsApp aqui caso você tenha alguma dúvida, tá? É um fornecedor de referência, realmente eles enviam. Tem a All Star também aqui, tá? Então, é mais uma opção. E a última opção que eu vou mostrar pra vocês é a Zapata. A Zapata vem de somente atacada e tem preços muito bons, tá? Você encontra aqui tênis polo. Tem essa marca aqui, Ranger. Tem várias novidades, né? Então, você pode estar comprando aqui pra revender. Se você é lojista, ajuda bastante, né? Tem alguns que são parecido réplica de All Star, né? Você pode revender na Shopee, no Mercado Livre, na sua loja online. E na sua loja presencial também. Tem tênis da Unicos, Rainha. Todas as marcas, tá? Eles enviam pra todo o Brasil. Tem o WhatsApp aqui, ó. Clica, você pode tirar dúvidas com eles. É bem tranquilo. Eles fazem o envio seguro. Tem aqui o Instagram deles, tá? Que eles postam sempre as novidades. Os seis pares, ó. Geralmente, os kits deles são seis pares, tá? Então, você pode estar comprando e recebendo da onde você tiver. Revender essas mercadorias. Você pode selecionar também. Ah, eu quero tênis feminino. Então, você clica aqui em tênis, ó. Já aparece todos que tem na Moleca. Tem infantil, Beira Rio. Enfim, todas as marcas pra você estar aí revendendo. Então, pessoal, foram esses os fornecedores. Eu espero muito que esses contatos ajudem você que quer revender tênis. Você que quer lojista, tá? Eu tentei trazer um pouco de tudo aqui pra vocês. Eu espero que ajude aí no seu negócio. Pessoal, eu tenho certeza que esses contatos vão ajudar demais aí no seu negócio. Você vai conseguir aí estar fazendo ótimas vendas. E eu tô sempre mostrando aqui pra vocês a importância de ter acesso a bons contatos de fornecedores. Ter boas opções. Fornecedores que sejam de confiança. Pra que você não fique na mão. Pra que você não corra riscos. E tenha mais facilidade no seu dia a dia. Por isso que nós temos a nossa plataforma fornecedor Secret Brasil. Se você está procurando bons fornecedores, é a melhor opção. Porque nós temos mais de 1.500 contatos de fornecedores do Atacalo. Que enviam pra todo o Brasil. E você consegue comprar com ou sem CNPJ. Nossa plataforma de fornecedores é atualizada aí mensalmente. Sempre entra novos contatos. São fornecedores aí selecionados a dedo por mim. Com todos esses anos de experiência aí. Como vendedora, pessoal. Eu selecionei esses contatos pra trazer o melhor pra vocês com todos os segmentos. Roupas, calçados, eletrônicos, semijóia, bijuteria, maquiagem, perfume. Tem lingerie, tem artesanato. Tem alimentos. Sorvete. Tem de tudo. É a Marcia que completa em segmentos que você vai encontrar aí disponível no mercado. Então, não vai faltar opções pra você conseguir alavancar suas vendas, alavancar o seu negócio. Vai te ajudar muito. Além de todos esses fornecedores, você vai receber cinco bônus incríveis. Ensinando você a abrir a sua loja online no Instagram. Ensinando a planilha de vendas de controle financeiro. Pra você saber aí o que você está lucrando. Quais são os gastos do seu negócio. Pra que você consiga aumentar ainda mais a porcentagem de lucro. Então, tem... Ensinando como você transformar o seu WhatsApp numa máquina de vendas. Tem vários bônus incríveis. Que é um pacote completo aí pra você poder estar iniciando. Ou se você já trabalha com vendas, vai te ajudar mais ainda. Tá, pessoal? E a facilidade, né? Com apenas um clique você consegue estar realizando o seu pedido. Eu mostro como entrar em contato com o fornecedor. Tudo bem completo. Pra que você consiga aí vender bastante. Então, pessoal. Eu vou deixar o site oficial da nossa plataforma fornecedor Secret Brasil. Aqui na descrição do vídeo. E fixada no primeiro comentário. Com uma oferta imperdível, pessoal. Uma oportunidade incrível pra você que está assistindo esse vídeo. Você que é um inscrito. Garanta essa oportunidade. Pra você ter acesso a melhor lista de fornecedores aí do Brasil. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Eu espero muito que eu tenha ajudado. Que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. E também compartilha aí com as pessoas que você conhece. Pode deixar um comentário aí. Deixando uma sugestão de vídeo. Que você quer que eu traga aqui no canal. Algum fornecedor que você quer que eu traga. Segmento. Que eu vou estar te respondendo. Deixando aquele like. E não se esqueça de seguir o estado do canal. E verificar a sua inscrição. Então, esse vídeo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.